Todos nós sabemos os entraves da administração pública no Brasil. Excesso de procedimentos burocráticos, regras arcaicas, mal atendimento, pouca informação, agentes públicos desmotivados, vai e vem de cidadãos e cidadãs buscando a solução para suas necessidades. Essa situação reforça a cada dia uma imagem negativa e de inoperância dos serviços públicos no Brasil. Vale considerar que é através da administração que o Estado dispõe dos elementos necessários para realizar as ações de governo. Se ela é inoperante, maior é o desafio para o governante de gerar e manter os resultados. Na história recente, os governos democráticos e populares se tornaram reconhecidos internacionalmente por desenvolverem políticas e programas voltados para a inclusão social e para a democratização do Estado. Mas todos esses esforços não foram suficientes para apresentar uma alternativa concreta ao modelo de gestão da administração pública, que sempre se mostra descompromissado, ineficaz no atendimento e na prestação de serviços aos cidadãos. Em parte, isso se dá pelo desprezo, consciente ou não, à máquina pública, que foi moldada para atender os interesses de uma minoria e muitas vezes é considerado um entrave para o desenvolvimento e execução de projetos e programas sociais. Nesse contexto, as políticas públicas são implementadas independente da vontade desta máquina e de sua estrutura organizacional. Porém, sem alterar a lógica da irracionalidade na prestação dos serviços e de reverter o descrédito do Estado enquanto gestor e fornecedor de serviços com qualidade. É um modelo no qual a gestão governamental atua a despeito da organização, a despeito da máquina pública. É preciso fortalecer o Estado em seu papel de propositor, executor de políticas públicas, bem como de prestador de serviços de qualidade, através de uma gestão democrática, eficiente e eficaz. O desafio que está colocado para os futuros governantes petistas é consolidar um aparelho de gestão desburocratizado, estimulando boas práticas administrativas e gerenciais. Práticas nas quais as decisões sejam tomadas com a participação dos gestores e agentes públicos envolvidos, que assim tornam-se corresponsáveis pelos resultados propostos. As políticas, os programas e os projetos sejam desenvolvidos de uma forma integrada e transversal, envolvendo as diversas áreas de governo. O foco de toda ação governamental busque resultados orientados para a qualidade de vida de todos os cidadãos. Práticas que estimulem a cultura da cooperação entre equipes e a busca pela melhoria da qualidade. Altere o discurso do sempre foi assim, por que mudar, para sempre foi assim, mas é possível mudar. Como é que podemos fazer diferente? Práticas que promovam a transparência, substituindo os controles burocráticos por controles sociais. Práticas que garantam acesso às informações e à participação da sociedade nos processos decisórios. Destaco dois pontos fundamentais para superar esse imenso desafio de construir e consolidar uma gestão democrática, eficiente e eficaz. O primeiro diz respeito a ampliar a capacidade gerencial e de gestão governamental. E o segundo, transformar a relação entre Estado e sociedade civil. Para ampliar a capacidade gerencial é preciso investir no planejamento estratégico de governo, definindo prioridades e resultados a serem alcançados na gestão. O planejamento visa garantir melhores condições de execução do programa de governo e de gerenciamento e minuturamento dos resultados estabelecidos. Ele possibilita também o maior alinhamento de todo o governo e o foco nas prioridades. É fundamental fortalecer a cultura do planejamento e acompanhamento estratégico das ações de governo. O planejamento deve ser realizado pelo governante eleito e por sua equipe de governo. O resultado final deve ser discutido com todos os níveis de governo, de modo a envolver todos os colaboradores com as diretrizes e resultados traçados. Possibilitar que todos possam pensar, executar e ou adequar as ações, acompanhando seu desenvolvimento e avaliando permanentemente os resultados alcançados. A conquista dos resultados depende do engajamento de todos e é de responsabilidade de todos. Outro aspecto muito importante é repensar a lógica como está organizada e estruturada a máquina pública, promovendo a integração de ações das diversas áreas, bem como buscar maior matricialidade na execução de políticas públicas. É preciso compreender que o governo, que é único, executa políticas públicas por meio de uma estrutura segmentada, composta por diversas áreas. Mas o foco principal dessas políticas é sempre o cidadão ou a cidadã, que moram em um território e necessitam ter suas necessidades atendidas de maneira integrada e não dispersa. A atuação de forma matricial pode potencializar o uso dos recursos disponíveis e diminuir o retrabalho. Experiências de governo locais buscaram, através da reorganização da estrutura de governo, articular e integrar os diversos setores da administração em torno de diretrizes e metas comuns, que se tornaram referenciais para o desenvolvimento de políticas e programas e ou projetos transversais. Essas experiências foram denominadas agendas de governo ou programas integrados ou núcleos de ação. Outra iniciativa pode ser pela integração dos diferentes serviços em um determinado território e ou região, conforme as necessidades locais e sobre orientação de uma coordenação comum. Ainda sob capacidade gerencial, é essencial para o governante que busca uma gestão eficiente e eficaz instalar um programa de modernização administrativa. A modernização administrativa visa inovar na forma de governar e gerir o Estado em seus diferentes níveis, buscando a gestão democrática, eficiente e eficaz no atendimento e prestação de serviço para todos os cidadãos e cidadãs. A modernização administrativa deve atuar em cinco linhas de ações. Melhoria da qualidade nos processos de trabalho, uso intensivo de tecnologia da informação e comunicação, melhoria dos ambientes de trabalho, valorização e profissionalização dos servidores e o fortalecimento institucional. Tendo sempre como foco principal das ações o atendimento e prestação de serviços de qualidade aos cidadãos e cidadãs. É repensar o serviço a partir da lógica do cidadão, a partir das expectativas de quem está do outro lado do balcão quando é atendido. Quero explicar cada uma dessas linhas de ação. Melhoria da qualidade dos processos de trabalho. A revisão dos processos de trabalho, ou seja, dos fluxos e procedimentos que geram serviços. É possível contar com a parceria com universidades, centros de pesquisa, escolas de governo, visando requalificar a ação dos agentes públicos. A segunda linha de ação é o uso intensivo e apropriado das tecnologias da informação e comunicação, para implantar sistemas que auxiliem no acesso a informações precisas, aos dados de interesse, na comunicação interna e na gestão dos serviços prestados, proporcionando, assim, maior assertividade na tomada de decisão para gestores e garantindo acesso às informações para os cidadãos. Hoje, existe uma facilidade de acesso às tecnologias de informação, através de iniciativas do governo federal, como, por exemplo, o Portal de Software Público Brasileiro, que disponibiliza uma série de softwares que podem auxiliar na gestão municipal. Quando falamos em governo eletrônico, devemos compreender como um novo modo de organizar a gestão e o atendimento e a prestação de serviços ao cidadão. Vale destacar que não adianta informatizar e colocar na web os mesmos procedimentos e entraves burocráticos existentes hoje. É necessário buscar a eficiência interna, mas, acima de tudo, a efetividade na prestação de serviços. Os sistemas de informação e comunicação devem auxiliar na simplificação dos procedimentos e trâmites que geram serviços ao cidadão. O governo eletrônico também exige um esforço de inclusão digital, através da garantia de acesso às tecnologias da informação a toda a população. A terceira linha de ação é a melhoria dos ambientes de trabalho. Essa linha de ação visa a padronização dos ambientes físicos, tendo como referência as diretrizes da qualidade. A ideia de que, porque é público, pode ser sujo, feio e inadequado, deve ser superada pela padronização de layouts das diversas áreas, pela garantia da ergonomia dos equipamentos imobiliários, pela comunicação visual adequada e pela acessibilidade para todos. A quarta linha de ação é a valorização e profissionalização dos agentes públicos. Investir na capacitação profissional e gerencial dos agentes públicos, instrumentalizando-os para o desenvolvimento de competências, para a realização de suas atividades com eficácia e respondendo às expectativas do cidadão. Motivar para a busca de ações criativas e inovadoras e refletir sobre a corresponsabilização na execução da prestação de serviços de qualidade. Pois mais que funcionário, o agente público é um cidadão, portanto, usuários dos serviços prestados pela administração pública. Experiências locais como a criação do Programa Permanente de Capacitação, criação da Escola de Administração Pública, que garantem a formação continuada com foco no desenvolvimento de competências necessárias para o trabalho, são importantes e têm demonstrado resultados efetivos na mudança da cultura organizacional. É possível contar com as parcerias com universidades, centros de pesquisas, escolas de governo, visando requalificar a ação dos agentes públicos. Também atividades de intercâmbio de experiência com outros municípios e órgãos públicos podem favorecer a mudança de paradigmas. E, por último, a linha de ação Fortalecimento Institucional. Diz respeito a institucionalizar, através de leis e decretos, as mudanças organizacionais e estruturais realizadas, de forma que as mesmas não sejam fragilizadas pela descontinuidade da gestão e ou descontinuidade da equipe de trabalho. Importante agora citar algumas experiências locais, como a implantação da rede de atendimento e informação, com diferentes canais web, telefônico e presencial, todos os canais de atendimento. O atendimento presencial se realiza através das praças e ou centrais, onde se concentra todo o atendimento direto ao munícipe, como é o caso de experiências como a Rede Fácil, em Santo André, Guarulhos, São Bernardo e Diadema, e também a experiência do Atende Bem no município de Jacareí, todos os municípios do estado de São Paulo. Todas essas experiências foram exitosas na melhoria do atendimento presencial e avançam a cada dia no atendimento web e telefônico. A praça ou central deve contar com atendentes especialmente qualificados e instrumentos informatizados integrados à retaguarda de atendimento dos vários serviços, para que o cidadão possa ter todas as suas solicitações atendidas, em apenas um ponto de atendimento. Um instrumento importante, como a carta de serviços ou a carta compromisso, são fundamentais para o êxito dessas experiências. Dados como o que é o serviço, quando ele é necessário, quais são os documentos necessários, os prazos para execução do serviço, tornam-se de acesso a todos os cidadãos e cidadãs. O atendimento telefônico também é muito importante e o portal de serviços web deve integrar a rede de atendimento, utilizando o mesmo padrão de indicadores de serviço, bem como ter uma gestão integrada. Ainda na área de atendimento, é possível o desenvolvimento de projetos como o atendimento ao empreendedor, a modernização do atendimento da assistência jurídica, a modernização do atendimento da assistência social, a modernização do atendimento das bibliotecas e a modernização do atendimento da saúde, entre outros atendimentos possíveis no município. O segundo ponto diz respeito a transformar a relação entre Estado e sociedade civil. Como já foi dito, garantir o acesso à informação e aos serviços públicos é um dos desafios que o governante, que tem como diretriz a participação social, deve enfrentar, pois na maioria das vezes, órgãos públicos são verdadeiras caixas pretas e obter uma informação precisa e ou solucionar determinada situação é algo bastante difícil, levando muitas vezes o cidadão a buscar de outros recursos, como contatos privilegiados com vereadores e ou funcionários públicos. As informações referentes a todos os serviços prestados pela Prefeitura devem ser de acesso fácil, rápido e em linguagem adequada para todos. Mas, além da melhoria do acesso às informações para o desenvolvimento do modelo de gestão democrático, eficiente e eficaz, é necessário criar e fortalecer os canais de participação e de controle social. É preciso envolver o cidadão e a cidadã no planejamento e na definição de prioridades, na viabilidade da execução das ações prioritárias, bem como na manutenção das mesmas. Trata-se de estimular a corresponsabilidade, através do diálogo com a população e com os diversos segmentos sociais e lideranças políticas, pensando e criando uma cidade melhor. Trata-se de estimular a corresponsabilidade, através do diálogo com a população, com os diversos segmentos sociais e lideranças políticas, por uma cidade melhor. Romper com a herança patrimonialista, que ronda o Estado brasileiro, só será possível quando o controle social for efetivo. Como no governo federal, a experiência de elaboração do PPA plurianual de forma participativa é um avanço no planejamento da ação governamental. É preciso pensar como os municípios podem praticar o exercício de participação na elaboração do plano plurianual. As experiências de orçamento participativo, vividas pela maioria dos governos democráticos e populares, nas quais a população escolhe as ações prioritárias para uma região ou setor, são um aprendizado, tanto para o governante como para a população, pois promovem, acima de tudo, o compartilhar de interesses e expectativas, ampliam a possibilidade de acesso à máquina pública e estimulam o controle social das ações de governo. Também a criação e o fortalecimento dos conselhos setoriais são fundamentais para o exercício da gestão democrática. Por último, é importante não se esquecer das experiências de implementação das ouvidorias. A ouvidoria deve ser instituída como um instrumento integrado a toda a gestão dos serviços prestados ao cidadão. Ela deve ser um canal de denúncias e reclamações referente aos serviços solicitados e não atendidos. Ela não pode ser confundida como um balcão de solicitações. A ouvidoria deve ser a segunda instância a ser procurada pelo cidadão para reclamar sobre solicitações de serviços não atendidas. Para o funcionamento eficaz da ouvidoria, é importante que os procedimentos e serviços estejam padronizados e que seja implantado um sistema de gestão das solicitações de serviços. A ouvidoria deve ter estrutura e atuação independente da gestão governamental e deve ter voz na relação com o governo e com a sociedade, dando publicidade, quando adequado, às situações de irregularidade na prestação de serviços ao cidadão. A experiência de criação das ouvidorias, como no caso a experiência do município de Santo André, é um referencial prático e teórico para a consolidação de um novo modelo de gestão pública. Meu nome é Maria Isabel Fonseca, sou uma colaboradora da Escola Nacional de Formação do PT, atuo há alguns anos em programas de modernização administrativa nas prefeituras municipais.